Ei, novatos. Sejam muito bem-vindos. Hoje começamos a temporada de verão. E agora, partiu trabalhar. O que é isso? Mãe? A senhora está presa por lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Cuida da minha filha, Vilma. Oi, eu falei com a Vilma e a partir de agora a gente é roommate. Conrado, eu sou virgem. Mas enfim, eu vim aqui pra ilha pra mudar isso. Se você quiser, eu posso te passar a ficha inteira dele. A melhor notícia é que ele é solteiro. O que você tá falando isso pra mim? Processo seletivo pra salvar vidas? Não, o senhor? Isso aqui não é ser independente. Eu acho que você tem encarado muitas coisas aqui nessas semanas. Digamos que eu resolvi dar uma chance pra esse lugar. Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa onde entrar Pra gerar uma pilha ainda demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu vou na brisa Um furacão virando a minha vida de cabeça pra baixo Pelo menos aí no fundo, tava em silêncio Eu quero saber o que a gente tem, o que a gente é Você é igualzinha a sua mãe Cala a boca! É difícil gostar de alguém e não poder contar Eu sei muito bem O que foi, Conrado? Tá tudo bem? Sede Vem pra sede É ficar suave numa boa, tranquila Eu sou o forte Eu sou o forte Eu sou linda Eu sou linda Eu sou maravilhosa Sabe o que que eu faço quando eu sinto que o mundo quer me fuder? Eu sou o forte Eu sou o forte Eu sou o forte Vai se fuder Joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô na brisa Música